Essa é pros irmãos, Bagdá, MC Cleito e Negão Só quem sabe viver jamais se machucou DJ, recomeçou, recomeçou Eu vou dizer quem há valor Experiência de vida no bonde dos amigos Eu quero ver quem tem valor Quando a chapa esquenta, bate forte o tambor Tô ideia na parada, me escuta quem quiser Toda área tem responsa, tu sabe como é Já pediu muitos amigos, já levaram meus irmãos Mas se hoje eu estou de pé, toma minha pegação Só falo o que eu sou, só escuto o que faz bem Imperado no sistema, com a vida que não tem Na letra eu tô ligeiro, tu corra se afavorou O mundo tá de frente, o senão em te cortou Eu vou dizer quem há valor Experiência de vida no bonde dos amigos Eu quero ver quem tem valor Quando a chapa esquenta, bate forte o tambor Resposta é a verdade, quando se tem fé em mão Ela afasta a maldade e toda traição Pra quem corre no asfalto, ressaltando a harmonia Corre do lado do certo pra conviver com a alegria Quem avapar o sistema, camufla a história Não tem condenação, comemora a vitória Quer andar de roupa nova, com dinheiro no bolso Só não pode vacilar, deixar o irmão passar o fogo O caminho do contrário, provoca o terror Toda tua ambição faz confusão, forma caô Eu vou dizer quem há valor Experiência de vida no bonde dos amigos Eu quero ver quem tem valor Quando a chapa esquenta, bate forte o tambor Na lombra desse bonde, você vai viajar O morro do São Bento, onde eu posso confiar E na vila São Bento, correria todo dia Iluminada na madruga, contra toda covardia E no morro da Penha, onde o papel é a verdade Existimos o respeito pra essa comunidade O morro do Pacheco, qualidade de pensão A ideia é muito simples, não cola vacilão E na vila Provenção, onde são famos de valor Espanta o mundo, é um bonde sem terror Eu vou dizer quem há valor Experiência de vida no bonde dos amigos Eu quero ver quem tem valor Quando a chapa esquenta, bate forte o tambor Mas quando a chapa esquenta, bate forte o tambor Eu quero ver quem tem seu valor